Luiz Gama é o nosso primeiro abolicionista brasileiro, mas nosso primeiro abolicionista negro. Ele nasceu em 1830, faleceu antes de ver a abolição da escravidão. Esse Luiz Gama, como nós vimos, portanto, que nasce livre, escravizado aos 10 anos de idade, vai resgatar a sua liberdade ele mesmo. Então, costumo dizer também que Luiz Gama é o primeiro escravizado que ele liberta, dentre os quase 500 ou mais de 500 que ele vai libertar, isso segundo palavras dele mesmo. Ele faz parte da nossa história literária, ele se torna um escritor, um poeta, através da produção do seu livro de sátiras políticas, sociais e raciais. Essa escrita e essa, digamos, essa expressão de Luiz Gama, que será muito forte, marcante e vai ser um homem muito ouvido, ela vai se dar através da imprensa. Ele era uma voz única, até pela sua própria trajetória, pela sua vivência, portanto, ele olha para outros lugares da vida social, da vida política, da própria escravidão e do que é ser, não só escravizado, mas do que é ser negro ou negra no Brasil daquele momento. E ao mesmo tempo é o quê? Ele tem o conteúdo do advogado Luiz Gama e como falar de uma ordem escravocrata, de escravização ilegal, se não se apoiar sobre o direito da época e destrinchá-lo, denunciá-lo e conseguir fazer análises que acabavam sendo verdadeiras lições de direito e, como eu costumo dizer, lições de resistência, porque o Luiz Gama vai nos trazer um pouco e ele define o que ele entende como resistência na sua atuação. A gente vai ver como ele trata de questões nacionais na sua época que fazem muito eco ao que nós vivemos hoje. Ele que é, a meu ver, também pode ser considerado um patrono da abolição, um patrono da luta antirracista. Ele, que além do grande pensador que foi, eu acho que nós precisamos considerá-lo também um grande intérprete do Brasil, alguém que nos ajuda a compreender melhor esse país.